Dias atrás, a Razer lançou em um dos seus teclados uma nova funcionalidade chamada SnapTap, que se mostrou polêmico o suficiente para levantar discussões com diversas opiniões diferentes. Criadores de conteúdo se empolgando com nova tecnologia, outros falando que é basicamente um cheat, jogadores profissionais entrando no debate, questionando a permissão dela, mas o que a Razer fez parece ter desencadeado uma reação possivelmente irreversível no mercado de teclados para jogos. Afinal, agora já existe um teclado concorrente que faz a mesma função. Na verdade, uma função ainda melhor. No caso, não é esse teclado aqui não, que eu estou sem dinheiro para comprar um teclado de R$ 2.000, o bolso está prejudicado aqui, mas esse aqui eu estou usando para ilustrar, custa R$ 80,00 na AliExpress. Uting é a marca concorrente da Razer nessa nova função conhecida como SnapTap. O pessoal da Uting basicamente reproduziu a mesma tecnologia no software deles, mas a chamaram de SOCD. Só que pessoal, a polêmica dessa tecnologia poder ser considerada cheat é tão complexa, mas tão complexa, que a própria Uting está sendo contra a atitude dela de colocar essa tecnologia nos teclados que ela faz. Eu vou explicar essa situação aqui, mas eu também vou aproveitar para relembrar o que essa função SnapTap, essa função SOCD faz de fato. Já que tem alguém que não viu, está meio perdido, então eu vou explicar aqui nesse vídeo agora. A melhor faquinha desse jogo pode aterrissar bem no seu inventário. Ou então, uma dessas 10 flips, que já foi o modelo favorito de AWP lendária. Eu estou sorteando 11 facas para 11 pessoas diferentes, sendo uma butterfly aquecimento de aço e o restante de flips com modelos variados, tudo brilhando lindamente com a sorte 2. Para participar, você vem no Keydrop, o maior site de abertura de caixas do mundo. Aqui, colocando qualquer valor com cupom POLIX, você ganha 10% bônus, saldo grátis se for só a primeira vez, e direito de participar do sorteio. Basta preencher o formulário aqui na descrição desse vídeo. O Keydrop oferece caixas de todos os tipos e de todos os preços também, além do famoso sistema de upgrade. Porém, o site é apenas para maiores de idade, e nunca se esqueça de entrar aqui com responsabilidade. Boa sorte no sorteio e fique esperto, porque se o sustinho apitar, pode ser uma delas chegando. A função SnapTap da Razer ou a SOCD da Ultim vão fazer a mesma coisa. Você vai obter o mesmo efeito na prática, e elas vão atuar principalmente na ação de Counter-Strafe do CS e do Valorant. Eu não jogo Valorant, mas eu jogo CS há anos, e eu posso dizer que é uma das mecânicas mais importantes do jogo e uma das mais difíceis de dominar também. Entendeu? Counter-Strafe é bananada. Estou aqui com o meu CS aberto, estou com o meu tecladinho também aparecendo na tela, então o que eu apertar aqui vocês vão ver. E ali no meio da tela vocês conseguem ver a minha mira e um quadrado amarelo em volta dela. Esse quadrado está indicando onde o meu disparo pode ir se eu apertar o gatilho. Como eu estou parado, vocês estão vendo que o quadrado está muito preciso, está muito fechado. Então, se eu disparar, o tiro vai pegar onde eu estou mirando mesmo. Agora, se eu começar a me mexer, o bagulho já desanda. Olha só, cara, onde os disparos podem ir. É aleatório, tá ligado? Os disparos podem ir tanto em cima quanto embaixo, quanto para os lados, né? Nessa área aqui desse quadrado. É por isso que você sempre escuta que no CS você precisa atirar parado, cara. Atirar correndo é um crime nesse jogo. Porém, durante uma partida, se você ficar paradão aqui, você vira um alvo fácil. E além disso, vão ter diversas situações que você vai precisar estar em movimento, porque você vai precisar abrir pixel, né? Para pegar seus adversários. E é justamente aqui que entra o Counter-Strafe. Se liga só, vou exemplificar com aquele boneco que está ali no fundo, beleza? Vamos supor que eu estou aqui numa partida, estou jogando na moral e vou fazer a abertura ali para o bomba. Então, eu vou dar esquerda para a direita, localizei o boneco, passei na cabeça dele, atirei, errei, óbvio. Por que eu errei feio? Porque eu estava em movimento, eu não parei para atirar. Só que se liga, eu estou apertando a tecla D. Se eu soltar a tecla D para parar, você vai reparar que o quadrado amarelo demora para fechar, tá ligado? Tem um delayzinho ali para o meu boneco realmente parar. Não é instantaneamente quando eu solto a tecla D. Para deixar esse movimento de parada mais rápido, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar o D, vou soltar o D e vou dar um toquezinho no ar. Então, ao invés de só parar aqui de apertar a tecla D, eu vou soltar o D e dar um toquezinho no ar, que eu vou parar bem mais rápido, tá ligado? Do que só soltando o D. Então, aqui ó, eu vou só soltar o D e agora vocês vão ver a comparação de soltando o D e apertando o ar, já fecha mais rápido, sacou? Esse é o movimento do Counter Strike, esse A e D, né? Essa sapiência que você tem que ficar aqui para ter mais precisão. Então, ó, vou atirar, parei, pô, atirei, tomou. Simples assim. Tá, mas agora onde é que entra o Snap Tap? O que que acontece? Num teclado normal, sem a função Snap Tap, eu vou apertar aqui a tecla D, beleza? E se eu apertar a tecla A, que é a direção oposta, o meu boneco vai parar, correto? Ele só vai começar a ir para a esquerda quando eu soltar a tecla D. Então, ó, soltei a tecla D, agora meu boneco tá indo para a esquerda. Com a função Snap Tap ativada, isso não vai acontecer. Ele vai considerar somente a última tecla que você apertou. Então, se eu tivesse com o Snap Tap ativado apertando a tecla D e em seguida apertasse a tecla A, mesmo se eu não soltasse a tecla D, o meu boneco ia começar a se mover para a esquerda, porque ele consideraria, né, o meu último comando que foi na tecla A. Ou seja, ele trocaria de direção instantaneamente. Na prática, galera, o que que isso faz de diferença, né, aqui no CS? A função basicamente elimina o atraso da ação humana. Afinal, sem o Snap Tap, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter aqui o time certinho de soltar o D e apertar o A, correto? Além disso, eu preciso esperar, né, realmente a tecla D subir para o meu teclado entender que eu não estou dando esse comando aqui na tecla D. Com o Snap Tap, eu não preciso esperar a tecla voltar aqui para cima para o teclado entender que eu larguei a tecla, né? E eu também não preciso acertar o timing aqui de soltar a tecla A para mudar de direção e apertar a tecla D. Ou seja, galera, vamos supor que eu estou com o Snap Tap ativado, tá? A minha mira está passando na cabeça do boneco. Para a minha mira fechar, a gente já sabe que tem que fazer aquele Counter Strap, correto? Com o Snap Tap, o Counter Strap é extremamente mais rápido. Ele elimina muito o atraso da ação humana. Então, ó, eu poderia estar aqui que quando eu passasse no boneco eu ia apertar a tecla A, que ele ia mudar de direção e eu ia acertar, entendeu? A própria Razer divulgou um vídeo mostrando a diferença. Se liga só, Snap Tap Off, você vê que o quadrado amarelo fica maior por muito mais tempo na tela, porque existe o delay da ação humana ali, né? De ficar soltando a tecla A, dando tapzinho na tecla D. Já que o Snap Tap On, o boneco fica muito mais estático, muito mais, tipo assim, preciso, né? Parece uma parada mais mecânica. Você só fica ali no A e D e, mano, vai atirando, basicamente. Presta atenção como o quadrado amarelo fecha mais rápido, tá ligado? Eu acho que esse clipe aqui do vídeo que o Otmon fez sobre a função Snap Tap, né? Ele estava usando a função Snap Tap nesse clipe, ilustra perfeitamente o que ele significa na prática o quão apelão é. Olha o disparo que ele vai conseguir acertar, tá? Vou até botar o áudio do clipe mesmo que ele esteja falando em inglês de fundo, ó. Vamos voltar, vamos voltar. Olha isso, cara. Parece que ele está, tipo assim, andando ainda, galera. O boneco trava, tipo assim, tão rápido quando ele aperta a direção oposta. Que a impressão que dá quando você está assistindo alguém jogar com o Snap Tap ativado, ou então, né, você está pegando o adversário contra, você está vendo o adversário vindo na tua direção, a impressão que dá é que o cara ainda está em movimento, que ele não parou para disparar. Essa já é uma característica do Counter-Strafe, só que aqui, mano, o bagulho é elevado ao extremo, entendeu? Tá, entendemos a função, entendemos como ela é apelona, mas a pergunta é, ela é permitida em campeonato? Até então, a resposta é sim. A Razer informou que entrou em contato com grandes organizadoras de campeonato, e elas confirmaram que o teclado é sim permitido nas suas competições. Alguns jogadores profissionais já até testaram essa função e aprovaram. Um exemplo é o Chertion, que está aí jogando pelo time da Maus, um dos melhores times do mundo do CS. O cara usa esse teclado aí e já deve ter até usado em campeonato essa função. Agora, vários outros jogadores profissionais não curtiram essa funcionalidade e interpretaram basicamente como cheat. Eu mostrei no vídeo passado, né, o Robs falando que, tipo assim, a função só servia para tirar a falha humana e que isso não era bacana. Afinal, são jogadores profissionais, são pessoas jogando o jogo, tá ligado? Então, não faz muito sentido. Compararam o SnapTap com o Nubind. Nubind são praticamente ali um compilado de comandos, de binds que você monta para te fornecer uma mecânica que não é original do jogo, que vai te dar um benefício, vai te dar uma vantagem. Só que essas Nubind são proibidas em campeonatos. Inclusive, existe uma Nubind que faz basicamente a mesma coisa que a função SnapTap, só que a Nubind é proibida. No meu vídeo anterior, que eu pedi opinião para vocês, né, eu vi uma galera comentando que o teclado deveria ser permitido tranquilamente, que não deveria criar alvoroço, porque seria a mesma coisa que criar um alvoroço, porque um jogador tem um monitor 144 Hz, outro tem um monitor 360 Hz. Quem paga mais caro acaba tendo ali o melhor produto, né? Mas galera, esse não é o ponto aqui, tá ligado? Esse não é o ponto da discussão. Essa comparação não faz muito sentido, mano. A gente não tá falando de uma taxa de atualização no monitor, a gente tá falando de uma parada que influencia diretamente, diretamente mesmo na mecânica do jogo. E se você tentar aprimorar essa mecânica por Nubind, ao invés de usar ali o modo SnapTap, é considerado algo proibido. No vídeo anterior, eu dei minha opinião, eu realmente não achei essa uma função bacana, né? Eu acho que, tipo assim, ela só serve realmente para tirar a falha humana, deixar uma parada mais robotizada, e eu acho que, né, somos humanos ali, tem que ter o erro, e o mérito também de ter um Counter Strafe mais rápido. Essa é uma mecânica que existe há muito tempo no CS, demora para ser dominada, e é legal, tá ligado? Você ir aprendendo, aprimorando ela por si mesmo. Agora, eu respeito totalmente quem discorda disso, quem acha que o SnapTap é um avanço tecnológico. Você pode estar certo, daqui a um tempo, né, pelo menos aí a gente está vendo que isso está começando a acontecer, daqui a um tempo todos os teclados para jogos podem ter a função SnapTap, pode virar, tipo assim, padrão, tá ligado? Jogadores profissionais só vão jogar com SnapTap. Mas, por enquanto, nesse momento que a gente está, tá? Nesse momento da história aí do mundo de teclado, existem muito mais perguntas do que respostas, mais incertezas do que certezas. Inclusive, um representante da Razer, quando anunciou essa função SnapTap no Twitter, falou, né, cara, que é uma área muito cinzenta ainda. Eles entraram ali em contato com as organizadoras de evento, elas permitiram, mas eles reconhecem que, tipo assim, é uma área que ainda não foi explorada, que tem que ser discutida. Ou seja, as coisas, de repente, podem mudar. As organizadoras de eventos aí podem voltar atrás e proibir. A própria Ultim é contra essa funcionalidade. Se liga só, peguei aqui o Twitter oficial dele. Eles publicaram assim, ó. Vamos abordar um tema quente. Rap Snap e preocupações com trapaças. Primeiro, vamos esclarecer um equívoco. Rap Snap não é o mesmo que SnapTap. Pelo que eu entendi, esse Rap Snap foi a primeira tentativa da Ultim de fazer algo parecido com o que a Razer tava fazendo, mas com uma preocupação ali, né, com a integridade competitiva. Então não chegava a ser um bagulho tão apelão quanto o da Razer, né? Não eliminava a falha humana, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Só tentava acelerar as coisas, mas de um jeito orgânico. Só que se liga, esse tweet é de 11 de julho. Já tem um tempinho. Daí eles explicam a diferença da funcionalidade deles, que eles inventaram. Só que no dia 22 de julho, pouquíssimos dias atrás, eles tweetaram o seguinte, ó. Devemos implementar uma prioridade para a última entrada SOCD, parecido com o que o SnapTap faz. Abrir a votação, deu 70% yes, 7% no e 22%, só querendo ver ali o resultado da votação. No dia seguinte, eles já soltaram. Ouvimos você, SnapTap deve ser considerado trapaça, mas se for permitido, você precisa ter. Nós o chamamos pelo que é SOCD e o tornamos melhor. Aí eles mandam o link ali do beta, né, dessa funcionalidade pros teclados da Ultim. Então, resumindo, a Ultim tentou fazer ali uma reação, né, a tecnologia da Razer, a SnapTap, depois recuou um pouco e pediu opinião pra comunidade deles, né, se eles deveriam implementar o SnapTap nos teclados da Ultim e no final eles implementaram o chamando de SOCD. Só que você vê que eles mesmo falam, né, que concordam com quem diz que é considerado trapaça. Eles mesmo não, tá ligado, não tão gostando da atitude deles. Mas deu pra entender também, né, o que eles quiseram fazer. Já que tão permitindo e eles, cara, têm um compromisso com fornecer, né, a melhor performance possível nos teclados deles, nada mais justo que eles adicionarem. Eles tão jogando o jogo tendo compromisso com as pessoas que usam o teclado pra jogar em alto nível. E aí, por que que eu disse que o SOCD é um pouco melhor do que o SnapTap da Razer? Por duas coisas, cara, a primeira é a seguinte, a Ultim conseguiu disponibilizar essa funcionalidade pra todos os teclados já lançados pela marca. Não importa quanto tempo já foi lançado, você vai conseguir ter essa função. O da Razer só vai funcionar em teclados Razer Ranchman V3 Pro. Aí você tem os tamanhos, né, Full Size, TKL, tem o Mini, mas só nessa linha de teclados Razer Ranchman V3 Pro. Ah, eu tenho o Black Widow da Razer, não vai funcionar. Tem outra versão do Ranchman que não é V3 Pro, não vai funcionar. E a segunda coisa que, na minha opinião, é melhor é que no SOCD, você consegue escolher qualquer par de tecla pra fazer a função SnapTap. Pelo que eu sei, na Razer é só o A e o D mesmo. Claro que praticamente, cara, você sempre vai usar só no A e no D mesmo. Porém, no SOCD, se você quiser, você consegue botar ali no W e no S. Ou seja, as funções de ir pra frente e pra trás. E aí, olha o que eu já achei aqui no Reddit, moleque, o negócio, cara, o CS, não sei o que vai virar, não. Aqui o cara diz que, utilizando o UTIM SOCD, conseguiu ter mais precisão nos disparos que ele dá apertando o W, correndo pra frente. Ele só precisou bindar a tecla S na barra de espaço. Ou seja, ele botou a função de ir pra trás, né, ali no jogo, na barra de espaço, que fica mais fácil de apertar do que, né, apertar o S. W, S, D é muito mais fácil de você ficar, tá ligado, balangando, apertando ali um e outro, alternando entre os dois. Agora, o W, S, não. Você precisa aqui, ó, tá ligado? Eu, pelo menos, tiro o meu indicador do D e preciso, tá ligado, fazer, ó, cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo. Enfim, deixa eu mostrar aqui no vídeo pra vocês, ó. Olha isso. O cara tá andando pra frente, aperta espaço pra travar o boneco, né, e dispara, tá ligado? Fazendo a função do SnapTap, só que ao invés de A e D, ele tá usando a barra de espaço e W, sendo que a barra de espaço tá fazendo a função do S de ir pra trás. Não parece ser tão útil quanto o A e D, né? Realmente, em questão de situação de partida, você vai usar isso aqui muito menos, vale muito mais a pena botar realmente no A e no D. Mas, mesmo assim, é um bagulho meio assustador de ver, cara. Sério mesmo. Olha isso, cara. É muita precisão, tá ligado? É muita precisão, mano. E é muito rápido. É muito rápido que essa precisão vem, porque é muito rápido que o boneco dele trava, tá entendendo? Aí. Mas nem parece que ele para. Cara, de verdade, eu torço pros campeonatos proibirem essa função, porque eu admito, cara. Eu continuo com a mesma opinião. Eu não curti. Pra mim, isso parece muito mais um cheat do que qualquer outra coisa, do que um avanço tecnológico. Não é a mesma coisa de você comprar um teclado mais rápido, tá ligado? O teclado não tá reconhecendo a ação que você tá fazendo mais rápido. Ele tá fazendo uma adaptação na ação que você tá fazendo, que é muito diferente, pelo menos na minha opinião. Você pode deixar a sua aqui nos comentários. Vamos esperar pra ver. Se isso aqui continuar sendo permitido, todos os teclados daqui a pouco vão ter essa funcionalidade. Sem dúvida nenhuma, né? Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra receber mais conteúdo assim. Deixa o like também que ajuda bastante. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima.